Você é um gestor público e quer fazer uma administração de resultado? No Observatório da Associação Mineira de Municípios, você encontra em um só lugar todos os indicadores de finanças e políticas públicas que precisa, com informações e análises estratégicas para o planejamento e ação na gestão municipal. Dados são analisados de diversas bases para gerar conhecimento aos nossos afiliados, buscando solucionar problemas, mitigar riscos e potencializar oportunidades com agilidade e eficiência. Aqui você encontra ferramentas para controle e orientação de rotina de trabalho, dados para tomada de decisões, planejamento financeiro e políticas públicas, diagnósticos e análises situacionais, indicadores de performance da gestão municipal e muito mais. É a transformação digital e a inovação fortalecendo as nossas conexões. Observatório AMM. Transformando dados em informações de valor.